Oi meninas, a make de hoje é para inspirar para primavera, verão 2015. Para criar esse look eu usei cores quentes e bastante iluminação. Vamos começar o tutorial então. Primeira cor que eu vou usar é um laranja. Essa é da Anastasia, mas qualquer laranja, pêssego que você tiver vai ficar perfeito. Porque dá um efeito meio assim, entardecer, pôr do sol, sabe? Foi bem assim o que eu quis criar com isso. Então eu usei mais uma cor terracota e apliquei bem no côncavo. Concentrei bastante no côncavo, esfumando um pouquinho. Depois eu voltei com o pincel de esfumar e esfumei mais ainda. E só para que as cores, assim, desse efeito que elas meio que desaparecem, assim, entre uma e a outra. Daí eu vou pegar uma cor um pouco mais para o lado do vinho e aplicar bem no côncavo. Concentrar bem, do mesmo jeito que eu fiz com as outras sombras. Depois voltar com outro pincel de esfumar e mesclar bem essas cores. É igual o pôr do sol. Se você olhar, as cores não têm uma linha reta, mas sim, elas mesclam, assim, uma entre a outra. Para o canto interno na pálpebra, eu vou usar esse Paint Pot da MAC, na cor Soft Ochre, mas um corretivo também serve. Use como pincel língua de gato, que facilita bastante na aplicação. Não é um cut crease, mas vai ajudar com que a gente consiga essa intensidade da sombra no canto interno da pálpebra. Daí eu vou passar essa sombra pêssego. É mais ou menos a cor do corretivo que eu passei. Daí eu volto com aquela mesma cor, mais assim, vinho. E concentro bem no côncavo com um pincel lápis mais fofinho. Pra criar esse efeito cut crease mais suave. Daí eu volto de novo com um pincel de esfumar e esfuma bem essa cor que eu apliquei. Isso vai dar um efeito lindo pro olho, dando um formato bem bonito. Aí agora, depois de fazer tudo isso com as sombras, eu vou passar pro delineado. Como vocês podem ver, eu fiz um delineado um pouco mais marcado. Eu gosto de sempre marcar o canto externo primeiro, trazer pro meio e depois fazer o canto interno do delineado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, assim, detalhado sobre o delineado, me deixem saber. Eu já fiz alguns aqui no canal. Mas se vocês quiserem, eu faço outros. Terminando o delineado, eu já vou passar pra sombra dos rintocílios inferiores. É a mesma sombra que eu usei no côncavo. E eu vou aplicar com o pincel lápis e esfumando um pouco mais. Daí eu vou usar o jumbo da NYX, o branco, que é na cor meu, que eu vou passar na linha d'água. Pra abrir o olho um pouco mais. E depois disso, é só passar a máscara de cílios ou colocar cílios postiços. Se você quiser. Eu prefiro só aplicar isso aí mesmo. Pra iluminação do olho, eu vou usar a sombra nylon da MAC. Eu vou aplicar no canto interno. E apliquei um pouquinho também embaixo da sobrancelha. Pra pele, eu vou fazer super iluminada. Então eu vou usar a base da Too Faced, a Born This Way. E um iluminador, que é um primer, que é da Becca Cosmetics. Que dá um baita do iluminado na pele. Só que daí, na hora de passar a base, eu também vou misturar com o iluminador da Benefit, que é o High Beam. Porque eu quero uma pele super iluminada. Porque verão e primavera, perde uma pele super iluminada, né gente? Daí eu misturo, passo no rosto e depois eu volto com a Beauty Blender empurrando bem pro poro. Pro... pros poros. E concentrando bem essa base. Daí eu já vou passar pro contorno. Vocês estão cansadas de ver eu fazer o contorno, como eu sempre faço. Tem o vídeo detalhado, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu gosto de sempre marcar o fundinho assim na bochecha, o nariz, a testa pra diminuir um pouquinho. E o queixo. Daí eu volto com a Beauty Blender, esfumo tudo direitinho pra saber que não tem nenhuma linha marcada aí. Não tem nada de linha no rosto, né? E daí é só passar o corretivo. Eu tô usando o da Urban Decay, a marca Naked Skin. Não tenho certeza da cor, mas eu vou deixar pra vocês nos comentários abaixo. E eu gosto sempre de passar embaixo do olho, na pontezinha do nariz, no centro da testa. E voltar com a Beauty Blender molhada. E esfumar tudo isso. Daí pro blush eu vou usar o Dolce Pink, da Milani. E daí eu vou dar uma iluminada de leve com o iluminador da Becca Cosmetics, na cor Moonstone. Me perguntaram de onde é esse pincel. Esse pincel eu comprei num kit de pincéis no Ebay, foi bem baratinho. E ele é ótimo pra aplicar o iluminador. Vou deixar o link pra vocês embaixo. Eu vou misturar dois batons. Esse é o... Oxente Menina, se eu não tô enganada, e o da Flávia's World. Os dois são da T-Blogs e eu vou misturar os dois porque eu acho que a mistura das cores ficaram lindas. E é só isso. Se você quiser mudar a cor do batom, pode mudar também, diminuir o delineado. É uma maquiagem que dá pra você fazer do seu jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você gostou, clique em gostei pra mim, que ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal pra ter mais vídeos direto no seu canal do YouTube. Beijinho pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri